A Rádio Senado apresenta Improviso, música sem preconceitos, o jazz e o balanço da MPB. A Rádio Senado é um Sal seizemos Dorme esse Música 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 Se deu fogato quente, mano do pê, do meu pêscoço, arrepia o corpo da gente, Faz ver eu fica moço E o coração de repente pulou sangue em alvoroção Essa é de um flóso arcado, é gostoso de essa amor Pois é teu corpo o suado, e meu cheiro tem vô diambulor Tu gosto temperado, tu tempero e tu amor Vem morena pros meus braços 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 Vem morena para os 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 meus braços Olá pessoal, este é o improviso que está no ar. Eu sou Flávio de Matos, o produtor e apresentador de seu programa de Brazilian Jazz e de Forró Americano. Comigo está o craque André Menezes pilotando a mesa de som e as montagens. A banda Magda, liderada pela jovem sanfoneira grega Magdalene Gianniku, abriu o improviso desta noite com o baião de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, Vem Morena. A peça está no álbum Tigre, que a banda Magda lançou nos Estados Unidos em 2017. Nascida em Atenas em 1981, Magdalene Gianniku é pianista, acordeonista, cantora, compositora, arranjadora, produtora e professora do Berkley College of Music. Foi lá que ela completou seus estudos de jazz e lá que ela formou a banda Magda com seus colegas de universidade, cada um de uma parte do mundo, inclusive com um brasileiro e um japonês que fazem a percussão. A música brasileira, ela conheceu desde pequena ainda em casa, na Grécia. Seu pai tinha uma coleção de LPs que, além dos discos de Tom Jobim e João Gilberto, que são muito conhecidos no mundo todo, ele tinha também discos de Ari Barroso, Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga. Vamos ouvir a banda Magda com mais uma de suas maravilhosas leituras de outro baião de Luiz Gonzaga e Zedantas, o delicado Sabiá. Esta é uma faixa do álbum Hieraquina, de 2014. Antes, ouviremos outro baião feito nos Estados Unidos pelo brasileiro Jovino Santos Neto. Jovino é pianista, flautista, arranjador, compositor e professor de composição e piano no Cornish College of Arts, em Seattle. Ele já foi indicado três vezes para o Grammy latino com os CDs Canto do Rio, em 2004, Roda Carioca, em 2006, e Live at Caramur, em 2009. No improviso agora, ouviremos Jovino Santos Neto com o tema Corrente, peça de seu álbum Corrente, editado nos Estados Unidos em 2011. E o forró in the dark fecha o bloco com o tema Forró West, que está no álbum Bonfires of São João, de 2006. O forró in the dark é um grupo de forró formado em Nova York por músicos brasileiros que moram nos Estados Unidos. O grupo tem Mauro Refosco na Zabumba, Davi Vieira na percussão, Guilherme Monteiro na guitarra e Jorge Continentino no pífano e nos saxes. Vamos escutar Forró Brasileiro Made in USA. наши cof ngãs. Atascar Se inscreva no canal 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 E aí 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 vivo. Dele vamos escutar sua composição, Forró em Santo André. Depois ouviremos o mestre de todos, o homem que tornou o baião e a música nordestina conhecidas em todo o Brasil. O sanfoneiro Luiz Gonzaga, o rei do baião. Astro da Rádio Nacional nos anos 40 e 50, Gonzaga é a influência de todas as gerações que lhe seguiram. Os baianos João Gilberto, Gilberto Gil e Caetano Veloso têm Luiz Gonzaga como referência na música que escutavam no rádio no interior da Bahia em que nasceram. Aqui no improviso vamos escutar Luiz Gonzaga com o tema Olha Eu Aqui de Novo. É uma peça do disco que tem o mesmo nome. Olha Eu Aqui de Novo. É ditado pela antiga RCA Vitor em 1967. Depois voltamos com Jovino Santos Neto e o seu forró adiciado. Ele nos traz a composição de Sivuca e Glorinha Gadelha, Feira de Mangaio. Jovino Santos Neto está no piano em duo com Toninho Ferraguti no Acordeon. Eles montam um arranjo sofisticadíssimo que é a faixa do álbum Veja o Som, que Jovino lançou em 2010 nos Estados Unidos. E fechando o bloco, mais uma do Forró em The Dark, o forró da Casa Grande, peça do álbum Sand Castle de 2017. Nesse disco o grupo se reduziu a um trio, com Malgo Refosco na Zabumba, Guilherme Monteiro nas guitarras e Jorge Continentino nos sopros. gil. 00 00 00 00 00 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Vai eu aqui de novo, chachando, vai eu aqui de novo, para chachar. Ah, superado hein véi, superado a sulipa, enxuto, enxuto. Você está com o Improviso, o Jazz do Brasil. Música 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 Ouvimos pela ordem, Hermeto Pascoal em Forró em Santo André. Música 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 da Casa Grande. Este é um improviso com o Jazz de São João. Olha o improviso aqui de novo com o Baião Jazz e o Baião Rock que embala as festas juninas. Além de Luiz Gonzaga, o paraibano Jackson do Pandeiro foi outro grande divulgador da música nordestina no Sul Maravilha. Grande sucesso nos anos 50 deixou também clássicos do Baião, do Xote e do Chachado entre o repertório permanente da música brasileira. O movimento tropicalista no final dos anos 60 revalorizou as raízes da música brasileira. Caetano Veloso e Gilberto Gil regravaram algumas dessas canções que eles ouviam no rádio de casa no interior da Bahia ainda. Vamos ouvir a seguir então Gilberto Gil interpretando O Canto da Ema, de João do Vale, que foi sucesso na voz de Jackson do Pandeiro. é uma faixa do álbum Expresso 2222, um clássico do tropicalismo editado em 1972. Do Expresso 2222 ouviremos ainda a banda de pífanos de Caruaru com sua emblemática pipoca moderna, outra descoberta do movimento tropicalista na sua revalorização da música tradicional das diferentes regiões brasileiras. Depois teremos de volta o próprio Gonzagão, o Lua, Luiz Gonzaga, contando como foi a primeira vez que ele voltou para casa depois de se tornar um artista consagrado. Nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga se consagrou no Rio de Janeiro no famoso programa de calouros de Ari Barroso nos anos 40. Ouviremos a sua composição Respeita Januário, que é uma parceria com Humberto Teixeira. O tema ganhou também uma releitura pop e rock e jazz de Gilberto Gil, que ele apresentou no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, em 1978. É uma versão recheada de improvisos, essa que está no álbum Gilberto Gil ao vivo em Montreux. É o que ouviremos por último. A Ema gemeu no tronco do Jurema A Ema gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você não sabe que a Ema quando canta atrás do meio do seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, 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 vemающая Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, num beijo, desse medo, tá ficando Vem, morena, vem, 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 VISTA Me beijar, dá um beijo, oi? Dá um beijo, pra esse medo, tá ficando A ema gemeu no tronco do juremar A ema gemeu no tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é nosso amor, morena Que vai se acabar? Você bem sabe que a ema Quando canta traz no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena Eu tenho medo, pois acho que é muito certo Pra esse amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Vem beijar Vem beijar Dá um beijo, oi Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, morena Vem, vem Vem beijar Vem beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem beijo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto